Aqui em frente o residencial Tortalville, Miguel de Cervantes, cidadão embriagado, estava com um simulacro, ninguém sabe o que ele ia fazer, estava dirigindo este carro, bateu aqui na calçada, um monte de tijolo, uma bagunça danada. Está sentado para o polícia levar esse cidadão, vê o que ele tem a dizer para o delegado. Pegamos.